Olha, chamado ao vivo aqui no Alerta Brasil, um caminhão betoneira tombou e atingiu três carros na zona norte de São Paulo. O repórter William Leite está lá com informações ao vivo pra gente. Bom dia, William. Alguém ficou ferido nesse acidente? Qual é a situação por aí? Bom dia, Tiago. Isso aconteceu ontem. A betoneira ainda está ali, os carros também que ficaram destruídos, os dois. Um a gente consegue ver, o outro não dá pra ver porque estava dentro da garagem, onde parte da cabine da betoneira continua lá. O motorista se feriu, uma outra pessoa também se feriu e ali é o resultado. Esse caminhão betoneira estava aqui nessa rua, que é bastante íngreme, e o motorista tentou subir de ré, porque não conseguiria, porque o caminhão inclusive está cheio de cimento lá. Então eles tentaram subir de ré. Como não conseguiram na primeira, na segunda, na terceira vez, o motorista desistiu, ligou pra empresa. Aí a empresa mandou um motorista que estava de fogo. Esse motorista veio, tentou subir, não conseguiu, perdeu o controle. E aí a quase tragédia aconteceu aqui, porque o caminhão começou descendo, derrubou ali aquela escada, parte desta frente, dessa casa aqui, da garagem, destruiu esse carro e acabou levando também os outros carros que nós vimos lá embaixo. Por sorte, não houve uma tragédia, literalmente. O motorista e uma menina que estava sentada ali acabaram se ferindo. Ela foi para o hospital, já foi liberado, já está em casa, mas continua passando mal. Talvez terá que voltar para o hospital. A CT está aqui, eles estão traçando um plano para tentar retirar essa betoneira. Como vão conseguir? Esse é o grande mistério a partir de agora. Mas pela imagem, quem vê, olha e fala, meu Deus, quantas pessoas morreram. É a primeira pergunta que todos fazem aqui. Mas graças a Deus, apenas ferimentos leves nas pessoas, Tiago. Ferimentos leves nas pessoas, um grande dano material, né, William? E alguém vai ter que pagar por tudo isso, né? Obrigado pelas informações e um bom trabalho para vocês aí.